Música Dia vai noite vento contando as de cem Mas nem sempre foi assim Chefux investindo forte Pro Jim vir atrás de mim Quem que nunca sonhou e um dia se vê Naquilo que almejou Botar fé nos menor que tá injuriado E o plano nó desenrolo Caridade, desde a D E nós tá pegando o brisa Relembrando o passado Vivendo o melhor da vida Achava um desses doze Traque de chinelo sem camisa Hoje em dia é por na mente Pra buscar as esportivas Me acostumei com destaque Desde quando não tinha nada Já que na minha pior fase era E o assunto desses é por vinho Hoje fizemos strike E subimos degrau da estrada Mesmo tendo conquistado Humildemente eu sigo evoluindo Me acostumei com destaque Desde quando não tinha nada Já que na minha pior fase era eu O assunto desses é por vinho Hoje fizemos strike E subimos degrau da estrada Mesmo tendo conquistado Humildemente eu sigo evoluindo Mesmo tendo conquistado Mas humildemente eu sigo evoluindo Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Dia vai, noite e vento Conta nas de cem Mas nem sempre foi assim Chefe o chin investindo forte Pro Jim vir atrás de mim Quem que nunca sonhou em um dia se ver naquilo que almejou Botar fé no美味 Anchita injuriada e o plano nó desenrola Caridade é Desde D3 Who nós ta pegando bisa Relembrando o passado Vivendo o melhor da vida Achava um desses doze taques De chinelo sem camisa Hoje em dia é por na mente pra buscar as esportivas Me acostumei com destaque Desde quando não tinha nada Já que na minha pior fase era eu O assunto desses é por vinho Hoje fizemos strike E subimos o degrau da estrada Mesmo tendo conquistado Mas humildemente eu sigo evoluindo Me acostumei com destaque Desde quando não tinha nada Já que na minha pior fase era eu O assunto desses é por vinho Hoje fizemos strike E subimos o degrau da estrada Mesmo tendo conquistado Mas humildemente eu sigo evoluindo Mesmo tendo conquistado Mas humildemente eu sigo evoluindo Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Música 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 Música